Música Como eu disse, hoje mais um dia que o Padre Valmir tira a nossa dúvida. E essa pergunta talvez seja dúvida de muita gente, viu? A pergunta de hoje é a seguinte, por que o peixe não é considerado carne durante a quaresma? Vamos aprender com o Padre? Ele é considerado carne sim, o peixe é considerado como carne branca, não é carne vermelha. E a igreja pede abstinência somente de carne vermelha, por causa do sangue derramado na cruz que Jesus ofereceu por nós para a nossa salvação. Por isso nós não comemos carne vermelha, mas carne branca ela é permitida, porque o peixe não tem sangue vermelho como o nosso. E também o peixe, ele era símbolo do cristianismo. Todos vocês podem notar que os símbolos antigos, que se era desenhado nas catacumbas, nas cavernas, quando a igreja ainda era proibida de ser pública, eles desenhavam um peixe para dizer, ali tem um cristão, ali se reúne a comunidade cristã em torno de Jesus, que é simbolizado pelo peixe. Obrigado. Obrigado.